A produção de látex está a todo vapor em Buritama. Neste ano, as expectativas dos produtores são boas graças ao clima e também ao preço da borracha. No noroeste paulista, são 5 mil produtores, 30 milhões de plantas em produção e 10 mil sangradores, o que representa 58% da produção brasileira. São mais de 20 municípios que têm no látex a principal fonte de economia. De gotinha em gotinha, Buritama, um dos principais polos na produção de látex no estado de São Paulo, vem aumentando o rendimento no setor e fortalecendo ainda mais o cultivo das seringueiras. A safra deste ano faz o otimismo crescer. A estimativa é que a extração de látex na cidade seja 20% maior que na safra 2016. O bom momento para o produtor está relacionado ao clima e também ao preço da borracha. No mês de setembro, outubro, a chuvarada de inverno ajuda muito na entre safra, que é o período seco. Então, a árvore desenvolve bem e a quantidade de leite é alta produção. O quilo da borracha, que custava em torno de R$ 2,00 no ano passado, está sendo comercializado a R$ 3,20. O preço melhorou e a tendência é de melhorar mais ainda futuramente o mercado. A produção este ano, a tendência é de estar produzindo mais, entre 15% e 20%. Este técnico agrícola, que responde por 70 mil plantas em sangria nesta outra propriedade em Buritama, está ainda mais animado. Por aqui, a produção já atingiu 24% de crescimento e promete alcançar patamares ainda mais altos. De maio até julho, que é o final da safra em julho, esses três meses são referentes a 48% da produção ainda. Então, levando em consideração esse aumento, a gente vai ter um aumento no final de safra de 26% da produção do ano passado. Este seringueiro, que veio da Bahia, também está feliz com a situação atual, pois não falta emprego na cidade. Não falta trabalho. Sim, nós saímos da Bahia em procura de vida melhor. Então, nós chegamos aqui com esse preço que está aqui, então nós trabalhamos mais realmente, mas nós temos um ganho melhor.